Deixa eu passar, que eu quero dançar Deixa eu passar, que eu quero dançar Que hoje nessa porra ninguém vai me segurar Que hoje nessa porra ninguém vai me segurar Deixa eu passar, que eu quero dançar Deixa eu passar, que eu quero dançar Que hoje nessa porra ninguém vai me segurar E hoje nessa porra ninguém vai me segurar Traz o lance, traz o gin, traz a vodka Se não for assim eu nem quero, eu nem quero Traz o lance, traz o gin, traz a vodka Se não for assim eu nem quero, eu nem quero Me solta que hoje eu tô muito saliente Não perturba minha mente, a minha mente Então, joga essa lomba no chão Taca essa lomba no chão Tira o onda com a lomba no chão Na frente do paredão Então, joga essa lomba no chão Taca essa lomba no chão, tira o onda com a lomba no chão Na frente do paredão Obrigado.